João Tupi Desenho pra mijar Isso eu achei engraçado Essa empresa faz tanto jogo Doidinho E propaganda também é arrodo Minha Deus do céu, essa propaganda é muito chata Vamos lá Essa é fácil, né Meu querido Lijar Rosa aqui O que tem a ver esse robô do Freddy Com esse gato rosa, gente Tem nada a ver uma coisa com a outra Catscape, Nudu O próximo Uh, era cocô agora, hein Era cocô Nossa, nem cliquei no bagulho, gente Já abriu de novo Ei, move it Ei, move it Mas cadê? Cadê, cara? Deu um negócio pra tirar essa porra Caralho, não sai essa porra Embaixo, em cima Parque Ingen3D Os jogos de verdade Vambora Vambora Parque Ingen3D Miss it Miss it Será que vai se cruzar? Não Caralho, batendo o que? Nossa, ele nem abriu o negócio O negócio só tá abrindo sozinho Se fodei com Esses jogos eu não gostei Deixava muito chato E aí E aí E aí E aí E aí Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ih, consegui se aliviar Ixi ali no meio é pros dois Ah, mas se eu mandar um homem ali Que isso aqui é só fazer assim... Vou cortar pra lá Nossa! Cagou nas calças! Cagou nas calças, gente As abelhas nem são tão assim Porque eu joguei esse jogo e nem isso São tão violentas as abelhas Caralho, cara Eles ficam cagando na calça, gente Eles podem ir juntos mesmo Ah, não pode Potatoes! Não é tão fácil de harvest Tap para ajudar, comrade Sim, é melhor Tap para arrastar Nice work, comrade Tem muito a ser feito Mais potáveis, mais glóo Sim, comrade Tap, tap, tap Tap para fazer medicina Tap para fazer armas Tap para fazer oa Isso é muito glória! Tente para downloadar Adventure Comunista seu mandatório prescribido Adventure Comunista Meu Deus Olha o jogo que os caras estão lançando Adventure Comunista Deus do céu Não dá então, vou ter que fazer ela vir pra cá Eu não vou ter que fazer ela vir pra cá Não dá mesmo E aí, eu tô no celular Que isso gente Olha os jogos que os caras nem se inventam Que isso gente Olha os jogos que os caras nem se inventam Que isso gente Que isso gente Vamos pro próximo Nossa, eu não quero banheiro dourado Esse aqui é molezinho Aqui é o uoooooo Esse aqui é o uoooooo Esse aqui é o uoooooo Uh, era cocô esse hein Vou dar aquela bafurejada ali porque era cocô hein Aquela bafurejada ali é cocô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, será que ela bate na parede? Isso é perfeitinho Não, atravessa a parede hein Meu Deus que você não ri hein E aí E aí E aí E aí Cara Quase que eu ganho Não, uma lagada ali Meu Deus Meu Deus Cheio de desenho safadinho gente Cheio de joguinho safadinho Ah, pra que que eles ensinam? É tão simples gente E aí 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 Esse seria interessante se tivesse multiplayer daí ia ser engraçado E aí E aí E aí E aí E aí Eu sei interessante, caralho, ela foi muito rápido, gente, e ela vai fazer assim, ó, Uou, 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 não tem como falar com ela se bater nesses caras. Nossa senhora, girou mais aqui em! Eu juro! Então é isso aí galera, o Drauto Pi